Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Faleanopes. E eu vim para falar para vocês que eu estou de volta. Agora, eu estava trabalhando muito e estava sem tempo até de cuidar das minhas Faleanopes. Para vocês verem, desde abril, que começou a quarentena praticamente, estava trabalhando nos meus artesanatos e muita correria mesmo. Aí, as minhas pequenas ficaram um pouco de lado. Para vocês verem, eu faço limpeza nas folhas dela uma vez por mês. Então, desde a última vez que eu fiz limpeza foi em março. Olha, para vocês terem ideia, o pó. Estão todas sujinhas, olha. Então, hoje eu tirei um tempinho, hoje é 7 de setembro. Vou tirar umas 3 horas, porque mais tarde eu vou trabalhar de novo. Mas hoje eu vou tirar 3 horas direto, só para dar uma limpada nelas. E olha que lindeza aqui. Essa, eu não sei a identificação, não descobri até hoje. Foi uma das minhas primeiras Faleanopes. Aliás, foi a primeira Faleanopes amarelinha. Olha o cacho dela, como está lindo. Elas são duas. A planta-mãe morreu, mas saiu 2 cakes. E deu-se 2 cachos enormes. A maioria das minhas Faleanopes estão com arte ou florida. Olha, essa é branca aqui. Estava linda. Vou deixar a foto dela aí na tela para vocês verem como ela ficou linda. Deu um buquê maravilhoso. A minha Big Lip Hot Kiss. Deu também duas aças floral. Olha como está fofa. Olha que belezura. Acho tão linda essa daqui. Ela também, duas artes. Vou deixar o nome, num momento, eu não sei o nome dela de cor, mas eu vou deixar aqui na tela aqui para vocês. Lembra a minha arvorezinha que está lá dentro? Então, eu passei todas as minhas Faleanopes daquela arvorezinha. Aqui para fora. Coloquei nessa coluna aqui. E, olha. A haste. Essa aqui, a fronteira floriu esse ano. Olha só que fofa. Essa daqui também está com haste, raiz nova. Bastante cake lá dentro. E o meu xodózinho, sogo vivem. Olha só, esse ano, ela floriu em setembro do ano passado. Está fazendo um aninho, está de aniversário com flores. Olha, e saiu mais uma artezinha aqui. Até que nem cortei a haste que ela floriu. Aí, ela biforcou aqui. E floriu. Aqui mais, também tem mais aqui. E, está uma baguncinha aqui. Aqui fica meu sombrite. As Faleanopes fica de frente com esse sombrite aqui. No momento, são sete e pouca da manhã. Aqui, pessoal, é... Vou virar aqui mais um pouquinho. Ó. Como vocês podem ver, tem algumas Cateleia ali, algumas Faleanopes. E aqui, na cobertura, é policabornato. Então, entra bastante claridade sem esquentar. A cobertura é assim. Vou mostrar mais um pouquinho da Asfal florida aqui. Tem umas que já estão no finalzinho da floração. Que nem a minha papagaio. Olha. Hoje, na limpeza, eu vou cortar a haste dela. Essa daqui, a Purplidin. Aquela, lembra que eu quebrei a haste dela sem querer? Ela saiu outra aqui na pontinha. E ainda está com flores. E ainda botões, olha. Ela está... Eu coloquei ela para virar para esse lado. Aí, ela está procurando o lado do sol. Minha belezurinha Big Leap. Deixa eu ver aqui. Uma plaquinha aqui. Esse nome aqui. Olha que coisa mais linda. Essa daqui é uma... Falianópolis Aloha Elegante Aloha Karim. Essa falianópolis aqui, vocês podem encontrar em hipermercado. Pode encontrar em floricultura, gardens. Pessoal, a maioria das pessoas me perguntam. Onde eu posso encontrar? Onde você comprou? É que, às vezes, as minhas falianopes, a maioria tem mais de quatro anos. Então, se eu falar assim, é em orquidário tal. A pessoa vai lá e já não tem mais. Então, mas... Essa daqui foi de floricultura. Essa daqui foi de floricultura. Ah, papagaio... Eu não lembro. Tem tanto tempo que eu tenho ela aqui, eu não lembro. Olha que fofa. Essa daqui é recente. Essa daqui foi um garden que eu comprei. Ela é uma... Taida Salupelorik. Se eu não me engano. Mas é muito fofa. Olha o desenho dessa flor. Linda, linda, linda. Aí, tô com algumas aqui no finalzinho. Também... Essas que estão aqui no finalzinho, muitas abortaram por causa do frio. Amarelaram... Amarelou o botão. E... Eu tô com algumas Catleia Florida. Intermédia. Essa loura de Gésia já tá no finalzinho. A minha, a Orantiaca também, ela deu... É... Duas artes, dois caixas de flor. Lindo, mas tá no finalzinho da floração. A Cian Jade também. É tão linda, mas também ela já tá no finalzinho da floração. Essa intermédia também. Uma pintadinha pra abrantear a lua. E vamos por esse lado aqui. Onde fica também em frente... O sombrite. Olha só. E hoje, eu vou tirar pra limpar apenas essa parte. Porque não vai dar tempo limpar tudo. Ó... Um tour aqui. Tá vendo? O solzinho bate pela manhã. Fica até umas 10 horas esse solzinho aqui. Mas é filtrado pelo... Esse sombrite. É Luminex, aquele prateado. 50%. E agora, pessoal, eu vou fazer a limpeza das folhas dela, de algumas. O que que eu uso? Então, ó... Peguei a caneca. Eu uso óleo de nho. Aqui eu já coloquei. Aqui tem um litro de água com 5 ml de óleo de nho. E eu limpo ela. Pego aquelas buchinhas. Essa daqui eu já esterilizei com água quente. Pra matar as bactérias, né? E algumas... As folhas delicadinhas, pequenininhas, eu limpo com esse algodão aqui. Aí aqui tem... Como também tem um problema com aqueles caramujinhos, sabe? Eu já vou limpando, já vou dar uma olhada e colocando o Metarex. E bem na axila dela, às vezes, fica aqueles... As colchonilhas bem resistentes. Aí o que que eu faço? Eu borrifo. Aqui tem o colosso. Tem um litro de água com 3 ml do colosso. Aquele que é usado em animal. Aí, na hora da limpeza, que não dá pra limpar lá dentro das axilas com óleo de nho. Eu borrifo um pouco do colosso pra matar elas. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Não, aliás, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço pra limpar, mais ou menos. É um pouquinho difícil porque eu vou gravando com uma mão e limpando com a outra. Mas acredito que todo mundo saiba. É só molhar a buchinha, espremer um pouquinho. E... Olha a situação da bichinha. Aqui, ó. Aqui eu vou limpando. Ah, eu deixo outra água assim do lado porque eu vou tirando a sujeira da esponja na outra água pra depois voltar no nho, porque senão haja óleo de nho, né? Eu vou esfregando com cuidado as folhas dela. E vou limpando uma por uma. Eu vou fazer isso agora, pessoal, e daqui a pouco eu volto, tá bom? Olha assim só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Com duas artes. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui um pouquinho só. Olha. Ela é uma... Little... Little Stripe. É. Vou deixar o nome aqui na tela. Ela é branquinha do labelo pink, mas ela tem um leve rosado. Deixa eu ver se aqui na sombra aqui dá pra ver melhorzinho como é a flor dela. O sol, às vezes, atrapalha pra ver como é que ela é mesmo de verdade. Deixa eu ver aqui. Ah. Ah, agora dá pra ver um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Ela é branquinha com um levemente rosadinho. Essa daqui tá linda. Duas artes. Aí o que eu queria falar pra vocês naquela hora, quando eu limpei aqui a folha dela, só que não sei se ainda vai dar pra ver, mas aqui na... Lá dentro, tá vendo? Tem coxonilha. Aí o que acontece? Se eu passar um... Um palito com algodão, termina ferindo e entrando fungo. Aí eu pego, pra não cutucar, eu pego o... O colosso e borrifo aqui dentro da axila dela. Todinha assim. Assim elas vão morrer. Olha, mas vocês podem ver que tá um espetáculo. Duas artes, dois cachos. Lindo, 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 ó. Que buquê. Ela fica aqui na parte de cima. As pessoas têm me perguntado muito também, onde eu compro esse... Esse trequinho aqui, esse arozinho. Esqueci o nome, meu Deus do céu. Nossa, hoje tô tão esquecida. Eu coloco aqui no meu pallet, tá vendo? Aqui tem de todos os tamanhos. Depende do tamanho do seu vaso. Eu compro no site Plantei. Esse trequinho aqui. Aí ela fica aqui em cima. Ó. De cima pra baixo. Agora eu vou continuar limpando as outras e já volto. Então, galera. Essa parte eu terminei. Não ficou 100%, ficou 60%. Porque, como são muitas falhanopes e o meu tempo é curto, hoje foi curto, então eu dei uma limpada por cima. Mas, ó, ficou. Aí, o que eu tô pretendendo fazer? Todo dia tirar, tipo, meia horinha pra dar mais uma caprichada, sabe? Pra não deixar elas tão sujinhas como elas estavam. Mas, tá bem melhor do que tava. Algumas eu vou mudar de vaso, que nem essa. Olha só. O vaso dela já não cabe mais. Ela tá muito pequenininha pra ela. Ela tá... É uma chia e ele em pelóric. Então, eu vou mudar ela de vaso. Outras também que estão aqui. Essa daqui, eu não sei porquê, mas a folha tá bem desidratada. É uma chia e ele em normal. Essa daqui é a mesma... Essa. Só que essa daqui é pelórica. O pelorismo é uma deformação da flor. Mas, é uma deformação linda, né, pessoal? Olha aqui na pontinha. E aqui, ó. É... Deixa eu ver, dá foco aqui. Colchonilha, tá vendo? Aqui, pessoal. Quando for assim nos botões, vocês vão bem devagarinho com palitinho. Depois eu vou tirar ela aqui, tá vendo? Elas gostam de ficar aqui no botão. Porque se vocês jogarem colosso nos botões, aborta tudo. Teve uma vez que os... Os botões de uma das farianopes estavam cheios de colchonilha. Eu peguei e borrifei colosso. No outro dia, tinha abortado tudo. Olha que fofa. Lembra esse frio que veio um dia atrás? Eu tive, acho que, umas... Cinco farianopes que estavam com botão que abortaram. Essa daqui foi... Ó. Agora você tem um botão e é... É uma mini... Nossa, tô muito ruim de nome hoje, gente. Eu lembro de todos os nomes das minhas farianopes como estão em flor. E hoje não estou lembrando. Mas eu vou deixar aqui o nome dela na tela. Ela é bem minizinha. Bem mini mesmo. E é isso aí, pessoal. É... Eu agradeço pela companhia de todos vocês. E prometo estar fazendo mais vídeo com frequência. Que agora eu tô com um pouquinho mais de tempo. E agradeço a vocês pela companhia. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.